Bom, nossa equipe já falou com os policiais, já falamos aqui com as vítimas também. Deixa eu conversar com a Cristiana aqui, que tem também a versão dela para contar. O Cristiano, umas acusações até pesadas sobre você, né? Eu tenho filmagens, te viram na loja, você viu aqui as testemunhas falando, as pessoas que foram ouvintes te reconheceram, tem a questão da identidade. O que você quer falar para a gente sobre isso? Ah, moça, eu estou muito chocada com esses problemas que aconteceu, sabe? Ando doente também, se isso aconteceu, se alguma coisa eu peguei dessas mulheres, quero que vocês me perdoem, estou pedindo desculpa. Tem muito tempo que aconteceu isso, às vezes foi um esbarro, às vezes, se eu peguei mesmo, aconteceu de ter pegado. Atagrava? Preciso que vocês me perdoem, passando mal. Quantos meses atagrava? Eu tenho três. Atagrava de três meses? Esse menino que está aqui, esse menor, o que é? Esse é meu sobrinho. Essas duas carteiras de identidade, o que significa isso? Essas duas carteiras que a polícia encontrou com você? Essas duas carteiras que a polícia encontrou comigo, a azul é minha, a marrom é do meu sobrinho, e aquela ali foi achada na descida do ônibus. Você é de Uberlândia, né? Eu sou de Uberlândia. Você tem passagem na polícia por algum tipo de crime? Sim, senhor. Você pensa na hora que você vai fazer aquele furto? Você não pensa, por exemplo, aquela senhorinha que estava ali, de idade, uma senhorinha já trabalhando? Você não ficou com dó, não? Você não pensa, não? Eu realmente, voltando atrás, se fosse eu que tivesse pegado, eu ia ficar com dó mesmo. Porque eu era uma senhora de idade, né? Precisa, tem necessidade, tem dificuldade igual eu tenho. Então, teria ficado com dó, teria até devolvido também, se fosse preciso.